Olá pessoal, bem-vindos ao canal aí, quem já é da primeira vez ainda me conhece, sou o Tânio Luiz, tenho um canal aí no YouTube, tenho meu Instagram, meu Facebook também, é tudo Tânio Luiz, vocês entram aí, vocês compartilham a imagem aí, hoje eu estou atendendo uma inscrita, pedindo alguém falar sobre, mostrar a cidade de Seiki aqui, e hoje a gente está a caminho aqui de Seiki, eu estou saindo aqui de Minocamo, e eu vou mostrar para vocês aí o caminho, a gente vai seguindo, talvez a imagem fique um pouco trêmula aí, alguma coisazinha, mas é porque a gente está de carro aqui, e eu ainda estou sem o estabilizador, assim que chegar a imagem vai ter uma imagem melhor, mas bem estabilizada. Eu estou na companhia aqui do meu amigo José aqui, a gente vai, eu estou pilotando a nave aqui, e eu estou no assento aqui de acompanhante, então vocês lá, vocês acompanham a gente aí, nos próximos caminhos até chegar lá. Vou virar a câmera aqui, você está vendo a rua e a cidade. E agora que vai gravando. Então a pessoa, nós estamos na caminha aqui, né, e o pessoal está arrumando a rodovinha aí, ó. Aqui no Japão, eles deixam nada para depois. O asfalto começou a ficar meio ruim, igual agora, está tremendo aqui, a gente já vem, passa uma camada, fica lisinho. O jantar está do outro lado da pista, vocês estão observando aí, tá vendo? Então aqui assim, o Japão é, não deixa nada para depois. O que tem que fazer, faz mesmo. O asfalto aí do lado direito aí, ó, está perfeitinho, perfeitinho, arrumadinho. Aqui, nós estamos saindo aqui de Minocamo, no sentido, ó, seque. O semáforo aqui, o semáforo é quase igual ao do Brasil mesmo, só um pouquinho de diferença ali no meio, ali, ó. Os carros aqui, vem até no meio, ali, ó. Quando chegar a ponte lá, já começa assim, aqui. É. Bom, para quem está vindo do Brasil, esse aqui é Gang Foot, está vendo? Esse aqui é um supermercado. Vende alimentos, bebidas, frutas. Vende praticamente tudo aí. Essa plaga aqui é uma plaga, uma plaga de seque. Minocamo, né? Aqui é Minocamo. É, Minocamo não. É, o de seque depois da plaga. Tá, né? Esse aqui é um, o que é esse aqui? Matinho. 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 Aqui é um semáforo. Vou mostrar para vocês aqui, o Severe Leven. Esse aqui é o Severe Leven. A imagem vai estar um pouquinho meio escuro aqui, porque eu estou com o vidro aqui, o vidro do carro é meio fumê. Então ele está meio escuro aí, mas ali é um combine, é onde vende praticamente de tudo assim, rapidinho, né? Café, bebidas, alguns salgadinhos, alguma coisa. Apesar. Será que o vidro está no último também? É. O vidro do sentar, será que está no último? É, eu acho que não. Não sei até, não sei. Aqui é com uma mesa bateria. Aqui é uma escola. Então, seu Luiz Carlos, aqui na província de Guifo, quantos tempos já o senhor faz que mora aqui? O senhor vai fazer na minha zida e volta já tem quase 20 anos que eu estou aqui, né? O senhor gosta da província de Guifo? Aqui, pra mim, foi o melhor lugar que eu achei, assim, pra morar e foi aqui também. Então, pras pessoas que vêm pro Brasil, aí você indica Guifo, então? É, porque aqui tem menos terremotos, né? O lugar mais bom pra se viver. Tem bastante produtos brasileiros, tem bastante suiago, né? Pessoas que fazem intérprete, né? Eu acho que eu gosto muito dessa parte, cara. E você mora em Minocamo e agora você está indo pra cidade seca? É. Bom, daqui pra lá já é considerado como seca, né? Já passou um riozinho aqui, ó. Então, dessa região pra lá já é considerado como seca. Interessante que aqui é quase uma cidade emendada na outra, não é igual no Brasil que demora... Demora tempos pra chegar em outra cidade, né? Ó o Joyver, quem quiser comer um almoço rapidinho aí, ó. Tem um restaurante aí. Aqui uma fábrica de... Chuveiro. Chuveiro. É a fábrica de chuveiro. Aqui tem uma fábrica de chuveiro, gente, ó. Chuveiro. Chuveiro. Bem, 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 bem seco mesmo aqui, ó. Eu não sei qual empreiteira coloca pessoas aqui, né? Mas é trabalho estrangeiro aqui também. Isso aqui tem uma mangueira de vaca aí também, ó. É. Mangueira de vaca aí, ó. É, que aqui é. Isso daí é uma mangueira de vaca. Aqui tem vacas aqui, ó. O Japão também tem vaca, gente. Aqui são áreas, assim, mais rurais, né? Mas tem bastante indústria, tá vendo? Indústria aqui. Postos de gasolina. Na realidade, é daqui pra lá que começa assim, né? É dessa ponte aí, ó. É depois desse rio aqui, ó. Então, pra cá ainda é considerado minocâmbio, né? Agora sim. Dessa ponte pra lá, gente, ó. Aqui, dessa ponte pra lá, já é... Seque. Já é seque. Seque cheio. Aqui tem um rio, tá vendo? A divisão é o rio aí, né? O rio divinte é a cidade. Esse rio aí, ó. A gente já brincou muito nessa água aí, já. Era de calor. A gente não tinha carro, só tinha bicicleta. A gente vinha lá no rio mesmo, lá perto da empreiteira mesmo e nadava lá no rio. Nadava, a gente pescava, né? Era um tempo bom. A gente não tinha carro, não tinha nada, mas... Só tinha bicicleta. Mas a gente divertia bastante. Durante dez anos lá, moramos aqui em Seque. Fomos bem felizes aqui. Tudo é assim, né, gente? Tem os altos e baixos, né? Aqui é muito bom. A cidade de Seque é uma cidade boa também pra morar aqui, né? É. Aqui em Seque tem bastante indústria, né? Então, é... Não é difícil arrumar serviço aqui. Pequenas fábricas, tem muitas pequenas fábricas, né? Isso aqui tudo, isso aqui tudo que você tá vendo aí, gente? São fábricas, né? São pequenas fábricas. Logo aqui atrás, aqui, ó. Tem bastante, bastante fábricas lá atrás dessas fábricas aqui, ó. Lá, lá do outro lado, lá, tá vendo? Tem parte de fábrica de parafusos. Aqui tem fábrica de parafusos. Aqui tem fábrica de parafusos. Tem um fábrica que tem aqui, aqui embaixo. Vou virar aqui, que aqui tem um mercado bem grande aqui, ó. Na cidade de Seque, tem estação aqui perto. Aqui, ó. Pra quem... Mercado ali, ó. Quem for morar ali, em Seque, aqui, ó. Pode estar vindo no supermercado aqui, ó. Não é tão longe, não. Dá pra vim de bicicleta. Seu aqui é mais, dá pra pegar mais, né? É, supermercado aqui, ó. Supermercado do Roku, ó. Tem de tudo aí. Geralmente ele é 24 horas, né? Eu não sei como tá funcionando agora. Aqui tem uma farmácia aqui também. Também tem produtos também de tudo aqui. Tem lavanderia. Aqui tem lavanderia, né? Tem um lugar que tem bastante estrangeiro morando aqui. Acho que vai passar o trem ali agora, ó. É. Aqui é cheio de apartamento do governo também. Ali tem apartamento do governo. Não queria ficar se aparecendo. Aí, gente, eu vou estar impassando aí. Ainda embora. Tem uma passinha pra não ficar pressionando a placa do carro aqui. Aqueles apartamentos lá, ó. É tudo do governo ali da prefeitura, ó. O pessoal pode pegar também. É baratinho. Tem um amigo meu que mora ali, ó. Ele paga 17 ou é 20 mil ienes por mês ali, ó. Da prefeitura aquele apartamento lá. Vê se você consegue focalizar ele lá. Lá na frente lá, ó. Aqui tem uns apartamentos do governo aqui, viu, gente? Da prefeitura. Tem até a do... Você faz a inscrição. Tem até a do cu aqui, ó. Você faz a inscrição, você pode estar pegando aí. É bem baratinho. Ali também tem uma fábrica de bolo ali, ó. Eu já trabalhei nessa fábrica aqui também de bolo. O Tânio, o Luiz Tânio aqui, ó. Aqui é a fábrica de bolo? É, aqui tem uma fábrica de bolo. Pra quem quer morar aqui em Mino e Seque, pode trabalhar nessa fábrica de bolo também, ó. Nossa, a fábrica de bolo aqui tem bastante zanguiou. Trabalha bastante. O serviço é bem corrido, gente. Mas tem umas veinhas meia chatas aí, mas tem gente que tem que trabalhar dez anos aí já. Eu nunca trabalhei não, mas meu amigo já trabalhou aqui já, uns dois anos, né? É. Uns dois anos aí. Tem muitos amigos que trabalham nessa fábrica aí já. Aí pega aí pessoas de idade também, né? Tipo, até 60 anos eu acho que pega aí no bolo. Então, vocês estão vindo aí, gente. Então, pessoas mais de idade aí que estão vindo aí do Brasil, quiser trabalhar no bolo aí, ó. Eles pegam aí pessoas mais de idade. É tudo assim, assim, depende de cada pessoa, né? Às vezes um gosta, o outro já não gosta, né? Então, depende de cada um, né? Ó, a cidade de Seque, gente, é uma cidadezinha que é grande, hein? Ela é capaz de ser do tamanho de Minocamo, né? É, quase o mesmo tamanho de Minocamo, né? É, o mesmo tamanho de Minocamo. Então, Minocamo, Cane e Seque são três cidades que é praticamente juntas. Igual tem aí no Brasil, é São Paulo, aí, né? Santo Amaro, Guarulhos, né? Tudo é emendado no outro. Aqui também é mais ou menos assim. A única diferença aqui é a qualidade do asfalto, né? A limpeza das ruas. É muito limpo, muito bem cuidado, né? É diferente do Brasil, né? O trânsito, né? Não é que é o trânsito caótico, né? É correria, danada. Aqui, gente, é a minha clínica, onde eu sempre... Eu... Eu... Eu venho buscar remédio com a minha pressão. Eu saio lá de Minocamo pra vir consultar aqui no médico de Seque. É porque ele fala um pouco em português, então eu não preciso nem de suiaco pra vir aqui. Ele entende, dá pra entender bem o que é que ele fala, e que a gente dá pra se entender conversando. Aqui já é um pouco no meio do centro, já. Aqui nós já estamos caminhando, assim, mais para o centro de Seque, né? Aqui tem uma loja aqui, ó, que é a loja Shimamura. Vende bastante roupas baratas aí, coisas baratas. É bem próximo também aqui de onde as pessoas... É, geralmente, ficam morando aqui em Seque, aqui, né? Por exemplo, é... Geralmente, pessoas que vêm morar na Vela Niscão, geralmente vai ficar num prédio lá embaixo chamado Biro. Esse Biro lá, ele não é tão longe de estar aqui. Aqui também tem brasileiros que moram aqui, ó, nesse apartamento de Seque. É, aqui nesse prédio aqui, ó, que é bem no centro de Seque, eles alugam pra brasileiro aí, tem brasileiro morando aqui, tá? Na parte superior, na parte de cima. Na parte de baixo, aqui é o Comércio. Aqui já é bem centrão, assim, de... Tem centro de... Passar no Paulo ali, que é Seque também. Meio parecido com São Paulo, eu acho. Eu acho que eu vou passar por... Pela avenida ali. Você pode ir direto no Seque, mas aí você vai. Vou passar no centro ali agora pra você... E aqui eu vou mostrar só um pedaço da cidade, só, né? Porque se eu for mostrar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito comprido, né? Vou mostrar só algumas partes aqui. Vem se volta. Vou ter que acelerar o vídeo, assim, pra... Algumas partes, porque senão vai ficar... Muito longo, né? Aqui é uma bicicleta. Se a sua bicicleta estragar, você pode estar trazendo aí, arrumando aí, ó. Um centro de Seque. Apesar que não compensa consertar a bicicleta aqui, que que é... Você vai no supermercado, você compra uma novinha lá, com meio-dia de serviço, né? Você pega uma bicicleta zerada. Toda uma bicicleta zera. Então não compensa consertar, né? Mas pra pessoas que têm interesse de saber como é o Japão, esse vídeo, ele vai ficar grande, Mas a pessoa vai ver toda a cidade, né? Vai ver quase uma cidade inteira, né? Então se a pessoa quiser... Que tem interesse pra conhecer o Japão, não... Esse vídeo do Luiz Tânio aí vai dar pra vocês verem direito, né? Como que é aqui no Japão. Então vai ficar um pouco longo, mas vai... Você vai conhecer uma cidade aqui do Japão quase inteira. Vale a pena assistir aí. Você que quer conhecer como o Japão é, vale a pena... Aqui é o Seque, gente, ó. É uma cidade muito antiga. Então essas casinhas aqui, no centro da cidade, ficou tipo assim, histórico, né? Lugar histórico. Então tem umas casinhas bem antigas aqui. Casa de mais de 200 anos, por aí afora, tá vendo? Esses casinhas, essas lojinhas aqui, ó. É uma parte do centro de Seque aqui, ó. Quem quiser tá conhecendo aí também, vindo aqui, olhar, né? Tá cheio de lojinhas, de roupas, de várias coisas, né? É uma área bem antiga do Japão. Porque Seque, Seque, segundo eu ouvi falar aqui, Seque era uma cidade onde existiam muitos samurais, né? Então aqui tem fábrica de espada, fábrica de faca, tudo é relacionado com os samurais. Seque, 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 Seque é do Tônio, né? Aqui, gente, essa avenida aqui, ó, que tá cruzando aqui na frente, aqui, ó. É, pela direita ali, ela segue, ela sai lá num túnel, daqui não dá pra ver. Seguindo em frente vai sendo, no sentido reto. Então pra cá, ó, é, lá tem um túnel. Aqui é o centro, é o centro, é o centro de Seque, né? O mais antigo, né? O pessoal mais antigo, assim, já conservou muitos lugares mais antigos. Mas tem lugares bem modernos, assim, com lojas bem modernas, né? Mas tá em outras avenidas, avenidas mais grandes. Aqui, ó, vamos pegar uma avenida aqui. Vamos passar por um túnel aqui. Esse túnel aqui, ó, o outro lado dele, já chega na prefeitura. Aqui, ó, aqui, se a pessoa estiver de bicicleta, tem lugar pra passar de bicicleta aqui, ao lado aqui, ó. Não tem perigo de se transitar aqui de bicicleta. Aí, aqui, gente, já tem ali, ó, um hospital gigantesco ali, ó. Um hospital ali gigantesco. E aqui, aqui, aqui tem de tudo, tá? Nessa região aqui, ó, é onde é que tá o Ministério do Trabalho, Prefeitura, hospitais. Tem grandes construções nessa área aqui, ó. Dessa área, dessa parte pra frente aqui, ó. Tanto é que eu passo lá embaixo, no médico lá, eu consulto lá e venho buscar o remédio aqui, ó. Uma farmácia que tem aqui, a próxima, ao lado desse hospital aqui, ó. Mas, então, aqui tem, é, lado esquerdo aqui e lado direito, né? O lado esquerdo, você vai saindo mais, mais pra dentro de Seik, tá? É outra área, outra área central, é, com bastante lojas também, grandes lojas também, supermercados, é, home centers, né? Tem a prefeitura ali também, ó. É. Ali é um hotel, né, um hotel, ó. É, não, mas lá na prefeitura aqui também, né? Não sei o que quer dizer. Esse aqui é grande, né, homem, você vê, ó, a gente tá dando... Eu sei que é grande, gente. Rodei aqui no meio do centro, aqui é grande. Vai ficar por baixo, tá voltando aqui por cima. Na realidade, a cidade é da metade só da cidade aqui, né? Aqui tem outro gay, que, ó. É, mas se vocês querem comprar um carro novo, tem loja de carro novo aqui, ó. Noilada aqui, ó. Aqui tem um laus, pra pessoa fazer obras aí. Aí, em outro vídeo que eu fiz aí, tem um outro lugar aqui, que é bem próximo aqui. É onde tem um lago, tá? Quem vem com família aí, quiser passear lá, tem um lago lá, muito legal lá das pessoas. É, ir lá e passar o dia lá, né? Tem parquinho de crianças. Se você tiver uma vara de pescar, você pode até pescar lá, se quiser. É um lado bem grande. Fica aqui, bem próximo à prefeitura, tá? Então, quem tiver vindo aí, vai tá conhecendo esse lugar aqui também. A gente vai conhecer um lugar ali, mais embaixo, ali. As árvores tudo bem aqui, ó.